A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Um dos melhores presentes de fim de ano que os tapenses poderiam receber, a obra DRS 717, está próxima de sua conclusão. Por muitos anos, a rodovia foi um dos piores acessos municipais da região. Nesse tempo, houveram disputas judiciais e articulações políticas para que a tão sonhada restauração deixasse de ser um sonho para se tornar realidade. A obra, que teve início ainda no primeiro semestre do ano de 2016, teve seus 14 quilômetros repavimentados. Os trechos mais críticos receberam um sistema de drenagem e nos demais trechos foram aplicadas novas camadas de pedra, saibro e asfalto. Já no acabamento, as equipes trabalham na restauração dos acostamentos e nas sinalizações horizontais da via. Mas o novo pavimento atraiu motoristas mais apressados, que abusam da velocidade, trazendo risco para quem trafega na via. Um outro fator que chama a atenção pode interferir na durabilidade do serviço prestado. É o excesso de peso nos caminhões. Vereadores afirmam que já existem projetos para a criação de uma lei que restringe o excesso de peso na via, podendo ainda contar com a instalação de balanças para o controle de veículos.